Apesar da chuva na última noite, o rio Tocantins continua seguindo o ritmo de baixa em Marabá, para alívio das famílias afetadas pela enchente. O nível do rio Tocantins em Marabá voltou à marca de 10,74 metros acima do normal na manhã desta quinta-feira. Enquanto isso, a Defesa Civil recomenda que as famílias ainda não retornem para casa, devido à conhecida situação de repique, que é quando o rio volta a subir. Segundo a coordenação do órgão, todos os trabalhos de assistência vão continuar, inclusive com melhorias nos abrigos oficiais, que já são 21 na cidade.